Hoje eu vou te levar para voar de balão em um dos lugares mais incríveis do país. Se você tem um sonho de voar de balão, então acompanha que esse vídeo pode te ajudar. O nosso voo foi realizado na cidade de Capitólio, Minas Gerais, um dos destinos mais procurados pelo turismo. Bom, se o lugar é lindo, imagina do alto. A nossa aventura começa bem cedo, 5 e meia da manhã, e vale aqui destacar toda a qualidade e profissionalismo da equipe da Damatabalonismo. É definido um local, e aí eles passam e pegam a gente de vã e nos levam até o ponto de voo. O ponto de voo depende muito da condição climática do dia e do vento. Dependendo das condições do vento, da velocidade, do local de pouso, tá ok? Para quem não sabe, o balão não tem controle de direção, apenas de subida e descida. Ele é movido literalmente ao sabor do vento. Por isso, é preciso entender que lado que está o vento para definir assim o melhor local de partida. Antes do voo, olha que bacana, é servido um desejum. E como a gente estava em Minas, esse desejum foi de queijo da canastra, café, bolachinhas e muito mais. Balão inflado, então é hora de entrar no cesto e curtir. Só que um detalhe, esse não é simplesmente um balãozinho. É um puta de um balão que comportou neste voo 13 passageiros e mais um piloto, 14. Lá em cima, a sensação é indescritível. Onde você pode contemplar toda a natureza de Capitólio num silêncio absoluto, que só é cortado pelas chamas do balão. Neste dia em que voamos, os ventos estavam um pouco fortes, cerca de 30 km por hora. Por isso, por segurança, voamos mais baixo. Mas nem por isso, não foi fantástico e incrível. Demais, né? E o bacana, é que é um voo recomendado aí para todas as idades. Olha só a senhorinha que estava com a gente aí, com toda a coragem e curtição neste voo. Um dos momentos mais incríveis desse voo foi numa hora que a gente passou pela Copa das Árvores e foi possível avistar um ovo das aves. Agora, sabe o que é bacana? Para finalizar aí essa experiência, olha o cuidado dos caras do Damatabalonismo. É servido um espumante com um brinde a todos os participantes. E ainda, nós seguimos para um restaurante para tomar um delicioso café colonial. E tudo isso, já incluso no pacote. O valor é de 500 reais por pessoa. Então, se você quiser voar em um dos lugares mais bonitos do Brasil, está aqui, ó. O site dos caras. Entre em contato, porque vale a pena. E se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, ativa os sininhos. A gente está sempre por aí, em busca dos lugares mais incríveis do mundo e de experiências sensacionais como esta. E se inscreva no canal, ativa os sininhos.